Quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021, na cidade de Criciúma, vamos dar um passeio até a cidade de Nova Veneza, aqui em Santa Catarina, e as estradas de Santa Catarina, por mais que seja curto o passeio, não deixam de impressionar, eita mar! Carnaval de Nova Veneza, e agora iremos o que tem para ver em Nova Veneza. E essa é a frente da igreja Nossa Senhora do Caravaggio, olha só que ambiente bacana! Música 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 Ora, Nova Veneza é aqui E lá era o que? Lá era o distrito de Caravacho Bora E aqui, Nova Veneza Eu achei que era lá atrás, mas lá atrás era o Caravacho E isto é Nova Veneza Em Santa Catarina Que bonito, hein? Olha o cheiro da comida Olha o bigudo Olha Nossa casa sendo construída Siderópolis Mais uma cidade na Roda dos Lagamundos Esta é a viagem Mares, morros e motos Ou é motos, mares e morros Ou é morros, motos e mares Algo assim Vem com a gente Olha que estrada bacana, hein? Estrada para a usina de São Bento E asfaltada ainda, hein? E para você que chegou agora aqui no canal Nós estamos fazendo uma viagem em duas motos Agora estamos os dois aqui em uma moto só, né? A outra ficou no hotel E nós estamos agora aqui na região de Criciúma É, aqui é a barragem Não vai ter acesso, não Só assistindo somente funcionários Olha a capela de São Pedro aqui Nós fomos até A entrada da barragem Fica ali Mas o acesso é só com agendamento Ali atrás tem um mirante E nós vamos lá No mirante lá da barragem Quem sabe esteja aberto E isso é Santa Catarina Mais uma vez, né? E aqui no acesso ao mirante Ali diz que o acesso a visitantes O acesso é livre aqui Pelo mirante Vamos ver Ponte sobre o rio São Bento E ali a barragem do rio São Bento Olha só que cenário Esperava ver o paredão de pedra Mas A água esguichando É novidade É o mirante É o mirante Está escrito ali Que o mirante é ali A barragem do rio São Bento Em Siderópolis Ali o lago E ali é vazante Olha só Show demais E ali Marla Fazendo os melhores filmes Vídeos E fotos Eu sou muito amigna Olha só Vídeos Vídeos Tchau Tchau Let me know you want it too Don't have what you need But I got what you want, babe No, we don't have to leave The night is still young All we need is night Don't ever let me go We got the hope now Just let me feel you close Come surround me Don't ever let me go Come surround me Just let me feel you close It's lonely But don't wait for too long Just hold me We're right where we belong Don't have what you need But I got what you want Até mais Barragem do Rio São Bento Vale a pena visitar Trecho todo asfaltado Para quem não gosta de sujar a moto Está aí, asfalto Lugar bonito Curvas para se fazer É isso aí Vamos lá Nós vamos ver se conseguimos ir no Balneário do Rincão Na Beira Mar Afinal, esta é a viagem Mares, motos e morros Eu acho que eu já troquei essa sequência umas 4, 5 vezes E aqui eu me respeito e morro E aqui eu me respeito e morro Vai, nós vamos Para a Norte BR-101, sentido Norte A Caminho da Unilário Rio São Bento Olha o portal de entrada da cidade E aqui nós vamos ver A beira-mar aqui em Rincão, Balneário Rincão, olha o som do mar E essa é a viagem, motos, mares e morros, morros, mares e motos, vagamundos em Balneário Rincão Rincão E olha lá a Marla na caminhada na beira da praia Diz ela que vai andar até naquele pier lá Amém Topa da cola Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bem-vindos, por indicação aí do Rogério, que é frio da gente, muito obrigado e abraço. R-101, a vista, vai ser a nossa rota amanhã de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.